Como as ostras fazem pérolas? Fique sabendo que para produzir pérolas as ostras sofrem. Uma ostra se alimenta através da filtração, ou seja, a água entra pela boca. Então, o seu corpo filtra os alimentos e joga a água para fora novamente. Acontece que sempre que um corpo estranho, como um grão de areia, penetra seu corpo, sofre uma irritação e produz um líquido chamado nácar, que envolve o corpo estranho, formando uma pérola. Um fato curioso é que em países como Japão, Austrália e Polinésia, os cultivadores de pérolas pegam as ostras e introduzem corpos estranhos nesses moluscos para forçar a produção das pedras. E você, o que acha disso?